Bom, boa tarde a todos, nós vamos dar início agora ao webinar aqui promovido pelo FASA Advogados, meu nome é Pedro Herólias, sou sócio da área de Direito Bancário, Pagamentos e Fintech e o nosso tema de hoje é Sandbox Regulatório. Bom, para discutir esse tema hoje com a gente nós temos quatro convidados, Antônio Marcos Guimarães, chefe de subunidade do Departamento de Regulação do Banco Central, Aristides Andrade, chefe do Escritório de Segurança Cibernética e Inovações Tecnológicas do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central, Ricardo Fernandes Pachão, coordenador regional do Distrito Federal do programa Lift Learning de Fomento a Ecossistemas de Fintech do Banco Central e professor da Universidade de Brasília e Rodrigo Batista, fundador da SACSperto e da N Tokens. Bom, em nome do FASA Advogados eu quero agradecer a participação de todos vocês e para dar início aqui ao nosso webinar, eu quero começar com uma pergunta para o Antônio Marcos. E Antônio Marcos, eu quero pedir para você falar um pouco para a gente sobre quais foram os parâmetros de implementação do Sandbox Regulatório para o Sistema Financeiro Nacional. Bom, primeiramente, boa tarde Pedro e obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimentos desse projeto que é importante aqui para o Banco Central e para o Sistema Financeiro como um todo. Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu acho que é importante fazer um breve esclarecimento inicial de que o Sandbox é um conceito que não surgiu no mercado financeiro, é um conceito da ciência da computação, a melhor doutrina afirma que a primeira experiência nesse sentido foi na década de 70, com um projeto da Carnegie Mellon University, conhecido como Hydra System, um projeto de inteligência artificial que se apartou a execução desse sistema com receio de que ele gerasse danos aos outros projetos incumbentes. Então, daí que surgiu o Sandbox Tecnológico, que foi posteriormente importado para o ambiente regulatório. Como é que foi essa importação? Mais ou menos já no século XXI, com o conhecimento de todos, surgiram diversas tecnologias inovadoras com conceitos disruptivos e exatamente por causa dessas características disruptivas, elas acabavam incorrendo em um conceito legal, jurídico, chamado de zona cinzenta regulatória. Basicamente, a zona cinzenta regulatória consiste em projetos ou negócios jurídicos que não são abarcados pela regulamentação ou, ainda que sejam abarcados, cobertos pela regulamentação, os normativos vigentes não permitem que o projeto esteja executado na forma como foi concebido. O problema colateral da existência dessa zona cinzenta regulatória é que o empresário tem receio de executar o seu projeto no mercado, na nossa discussão aqui ser o mercado financeiro ou até mesmo o mercado de capitais, pela insegurança jurídica dessa incerteza de aplicação ou não da regulamentação em vigor. Com isso, a sociedade perde porque projetos que eventualmente seriam benéficos para o mercado por proporcionar melhorias na prestação de serviço ou redução de custos significativos não são acessíveis ao público em geral. Então, daí que é esse tipo de falha de mercado que o sandbox prioritariamente visa sanar. Dando um conceito geral do que seria o sandbox, então seria uma espécie de experiência em que você tem um acordo breve entre o regulador e o empresário para que ele possa prestar serviços de forma controlada e acompanhada pelo regulador supervisor durante um período de tempo sem, obviamente, respeitar as premissas desse projeto, sem sofrer uma sanção administrativa por isso. Então, feita essa introdução geral, quais seriam, respondendo a sua pergunta, quais seriam os parâmetros da construção do sandbox? Primeiro, é importante lembrar que os parâmetros do sandbox brasileiro, do Banco Central, que foi sendo construído pelo sistema financeiro nacional e pelo sistema de pagamento brasileiro, ele foi elaborado com base em estudos e experiências internacionais diversas, principalmente o benchmark, que foi construído no Rio Unido pelo Financial Authority, o FCA, e diversas experiências que ocorreram no continente asiático, principalmente o Japão, Singapur e Hong Kong. Pegamos também a experiência de países que têm uma similaridade do arcabouço jurídico com o cenário brasileiro, principalmente o sandbox espanhol, que foi colocado em consulta pública em 2018. Por que da Espanha? Porque tanto o Brasil quanto a Espanha têm um arcabouço jurídico com base no civil law, que é o direito romano-germânico, em contraposição ao sandbox, ao arcabouço jurídico, que aconteceu nos países tanto asiáticos como do Reino Unido, que é um sandbox, um arcabouço jurídico com base no common law, o direito anglo-saxônico. Como o direito romano-germânico tem mais formalismos, procuramos também referências no que aconteceu em países como Espanha e outros países com similaridade jurídica. Então, o primeiro parâmetro que é importante deixar claro para o nosso sandbox é o caráter temporário. A autorização que um participante recebe para atuar no sandbox do Banco Central é a mesma que uma instituição financeira tradicional recebe para atuar no mercado financeiro brasileiro. A única distinção é que, no caso do sandbox, essa autorização é provisória, tem um prazo para expirar. Outro parâmetro importante é o tratamento regulatório diferenciado. No mercado, muitas vezes esse parâmetro é chamado de alívio regulatório. Isso é uma expressão que a gente procura evitar, porque no caso do sandbox do Banco Central, nós não pegamos a regulamentação vigente e excepcionamos alguns critérios. O que nós fizemos foi a construção de uma regulamentação específica, e aquela regulamentação tailor-made é exatamente para aquele projeto inovador. Como qualquer outro sandbox aplicado no mundo, nós temos um critério de seleção, que diversos parâmetros são analisados, como, por exemplo, se está respeitada a competência legal do Conselho Monetário Nacional do Banco Central para regular aquela atividade que está sendo executada, se aquele projeto que está sendo apresentado como candidato no sandbox está dentro das prioridades estratégicas do Banco Central, que são públicas, estão listadas na agenda BCRESH, no próprio site do Banco Central. O grau de maturidade do projeto, a magnitude dos riscos do projeto inovador, e a capacidade técnico-operacional e a estrutura de governança do interessado em participar da experiência. Todos esses são critérios que foram ser levados em consideração antes da seleção do projeto que está sendo candidato. Existe sempre uma limitação de escopo, inclusive já estava inserida essa limitação na consulta pública 72, e essa limitação, em essência, é que o autorizado a participar do sandbox ele é autorizado para executar especificamente aquele projeto inovador. Mas, após a consulta pública, depois de conversas, principalmente com a nossa procuradoria, estudos que foram feitos a posteriori, observando, inclusive, o que aconteceu no sandbox da Espanha, por exemplo, nós decidimos implementar mais um instituto, que é o pivotamento. O que consiste nisso? O pivotamento é a possibilidade de, durante a experiência do sandbox, se promover uma ampliação de escopo do projeto. Então, vou dar um exemplo. Se você foi autorizado para, dentro do sandbox, executar um serviço relacionado a registro de ativos financeiros dentro de entidades de infraestrutura de mercado, se durante a experiência você perceber que o sucesso do seu empreendimento foi tal que você quer ampliar para criar uma espécie de mini-bolsa de negociação desses ativos, existe agora, pretendemos que exista a possibilidade de ampliação desse escopo mediante prévia autorização do Banco Central e, logicamente, a confirmação de que o projeto continua sendo inovador. Outro parâmetro importante de ser lembrado aqui é o monitoramento e avaliação. Qualquer sandbox, para se prestar, se chamar de sandbox, ele necessariamente, ele sofre um processo próximo de acompanhamento do regulador e supervisor durante toda a sua experiência. E isso é algo que, certamente, vai acontecer conosco também. A estimativa é que cada experiência, cada ciclo do Banco Central dura em torno de um ano, podendo ser prorrogável por mais um ano, ou seja, no máximo dois anos. Sendo que a norma, mesmo colocada em consulta pública, prevê a possibilidade de discricionalidade do próprio Banco Central prorrogar por mais um período para finalizar a elaboração da regulamentação definitiva ou autorização dos participantes que forem aprovados na experiência. E outro parâmetro que, no caso, nós procuramos reforçar dentro do nosso normativo, é o encerramento. Já mencionei eternamente, como é uma experiência que tem prazo para encerrar, você tem que prever que essa saída da entidade do mercado, ainda que ela vá ser convertida em uma instituição definitivamente autorizada, tem que ser feita de forma coordenada. Então, desde o início da experiência, o participante tem que apresentar um plano de descontinuidade dos negócios, que é exatamente um mecanismo, ou seja, uma série de procedimentos que ele vai executar para mitigar ou evitar qualquer dano, seja aos seus fornecedores, durante a experiência, ou com os clientes reais com que ele vai fazer a contratação. E, além dos parâmetros, quais são os requisitos comuns ou mínimos que têm que ser executados? Primeiro que o serviço ou produto que vai ser prestado com clientes reais, logicamente, para participar do sandbox, ele tem que estar dentro da competência regulatória do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional. Isso é bom fazer um esclarecimento rápido de que isso não se restringe ao crédito. Qualquer outra atividade que esteja dentro do arcabouço legal de competência do Banco Central também pode ser ofertada. Aí você tem serviço relacionado à escrituração de títulos de crédito, como agora o que aconteceu agora na MP do Agro, pela lei 12.865, serviços relacionados a registros e depósitos de ativos financeiros com base na lei 12.810, e também serviços de pagamento, que tem por base legal a lei 12.865, lá de 2013. Outro requisito importante é que a empresa tem que estar em fase operacional, ou seja, no sandbox você não se presta a acompanhar projetos que ainda estão no campo da ideia. Para isso, eu tenho meu amigo Aristides aqui, que vai falar com muito mais propriedade sobre o assunto, você já tem institutos que de longa data já vêm sido implementados pelo Banco Central, que são o Lyft e o Lyft Learning. E por fim, eu acho que é bom mencionar também que o serviço ou produto que vai ser candidato a participar no sandbox tem que ser um projeto inovador. Ou seja, isso é um serviço, um serviço que você poderia executar com base na regulamentação já em vigor, em tese, ainda que você traga uma tecnologia nova e disruptiva, ele não seria elegível para participar do sandbox. Então, você tem que trazer algo que cairia naquela zona cinzenta regulatória que eu mencionei no início da nossa conversa aqui. Em resumo, tentando responder a sua pergunta, seria isso aí, Pedro. Obrigado, Antônio Marcos. Bom, até para fazer então o gancho que você já deixou aqui com relação ao Lyft Lab, eu vou passar a bola para o Aristides. E Aristides, a minha pergunta é justamente sobre o Lyft Lab. Eu queria, enfim, te pedir para você falar um pouco sobre o Lyft Lab. Para quem não sabe, é um programa do Banco Central para aceleração de fintechs que já está na sua terceira edição. Bom, assim, eu vou pegar um gancho aí do que o Antônio falou, justamente para diferenciar. O que é o Lyft Lab e o sandbox regulatório? O Lyft Lab, ele tem enfoque de aceleração, ou seja, de maturação de ideias, de projetos inovadores relacionados à agenda, alinhados com a agenda estratégica do Banco Central de Inovação. Então, por exemplo, quando você submete um projeto ao Lyft Lab, a gente não está preocupado de ser pessoa física, pessoa jurídica, formalmente constituída, ou não formalismos legais. O mais importante para a gente é a ideia. E uma vez apresentada essa ideia, é um processo de interação aberto, como nós estamos aqui. Ou seja, você vai apresentar, claro que tem estágios a serem atingidos, de prototipação, de metas, mas para cada projeto é constituído um grupo em formato profissional de tecnologia do Banco Central, pelo qual a gente vai interagir. Ou seja, nós vamos aprender sobre o projeto, sobre a inovação que aquele projeto traz, claro que é um feedback, o Banco Central aprende, as pessoas do Banco Central aprendem, e a gente dá, fornece feedback com base na experiência dos diversos profissionais que fazem parte daquele grupo sobre aquele projeto, sobre benefícios, riscos, de forma a construir conjuntamente, é, digamos assim, a maturar, acelerar aquele projeto. Algumas diferenças, por exemplo, enquanto no sandbox regulatório, a empresa tem que ter todos os seus recursos, digamos assim, para operacionais, relacionados com aquele projeto inovador, no Lift Lab, a gente tem parceiros de tecnologia, que durante o período de desenvolvimento, oferecem gratuitamente suas tecnologias, para um determinado projeto, para que ele tenha condições de desenvolver aquele projeto. Algum desses parceiros de tecnologias oferecem os tecnologias em nuvem, oferecem esse suporte técnico, de modo a ajudar, a facilitar a aceleração daquele projeto. Então, período de três meses, com reuniões aproximadamente quinzenais, do grupo com o projeto, em que a gente vai interagir, onde o projeto apresenta suas ideias, vê como é que foi o desenvolvimento, recebe feedback, e no final, digamos assim, todo o trabalho desenvolvido, todos os projetos, ele é dado publicidade, duas formas, um através de um evento, que acaba acontecendo no Banco Central, onde cada projeto apresenta os resultados alcançados, e através de uma publicação, que fica no site do projeto, o Lift Papers, onde para cada projeto, você pode ver um relatório técnico daquele projeto, ao final do seu amadurecimento, para que a sociedade tenha uma visibilidade, do portfólio de projetos, que foram desenvolvidos, das inovações trazidas para aqueles projetos, e do feedback, claro, que as pessoas do Banco Central, os profissionais do Banco Central, de tecnologia, deram a respeito daquele projeto. Então, o foco do Lift Papers, é um foco de aceleração, de maturação, ou seja, a gente quer ajudar, construir a quatro mãos, acelerar, maturar, mitigar riscos futuros. Que possam, digamos assim, acontecer, quando você aplica em clientes reais. Então, é esse o enfoque do Lift Lab. Obrigado, Aristides. Bom, só lembrando a todos, que estão nos acompanhando aqui, ao vivo, que vocês podem nos enviar perguntas, enviar perguntas, para os debatedores, que vão ser muito bem-vindas. A gente tem, inclusive, pessoas do Banco Central aqui, nos assistindo, vai ser bastante positivo, a gente receber quaisquer dúvidas aí de vocês, e a gente vai ler na segunda parte do webinar. Para quem está acompanhando no celular, ou pelo notebook, vai ver um ícone. Na tela, é um ícone Q&A. Vocês podem mandar a pergunta por ali, e a gente lê para os debatedores, na segunda parte. Bom, obrigado, Aristides. dando continuidade, eu vou passar a bola aqui para o Ricardo Pachão. E ainda fazendo o gancho aqui de continuidade que o Antônio Marcos fez, o Aristides deu a continuidade falando de Lift Lab. E, enfim, eu vou, na verdade, minha pergunta para o Ricardo Pachão, é, Ricardo, você poderia fazer para a gente um histórico do sandbox regulatório no âmbito do FCA, do ASIC, no México, e também contextualizar, com base nessas experiências internacionais, a proposta brasileira, nos termos da consulta pública. Boa tarde, obrigado, Pedro, pela oportunidade, é um prazer estar aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que, eu quero fazer só uma contextualização, o Antônio já fez um bom recatado histórico, mas só lembrar que, usando a nomenclatura da União Europeia, sandbox, ela faz parte de um conjunto de ferramentas que, na União Europeia, se chamam de facilitador de inovação. Então, além de sandbox, você vai ter pontos de contato do regulador que os empreendedores podem acionar, essas coisas são normalmente chamadas de information hubs, então você já tem hoje um framework para poder colocar cada uma dessas ferramentas que o regulador está usando para poder fomentar a inovação no seu devido lugar. A história do uso de sandbox, com essa finalidade, o Antônio já levantou isso, ela foi colocada pela, ela foi apresentada pela FCA em 2016, que é o regulador britânico, o regulador britânico, ele é um regulador diferente, porque lá eles têm um modelo que é um regulador horizontal, a gente tem aqui regulador institucional, ou seja, aqui o Banco Central trabalha com crédito, a CVM, o mercado de capitais, lá, o FCA é um regulador horizontal, o que facilita que essa questão de sandbox seja tratada de maneira unificada pelos demais setores do mercado financeiro. A motivação da FCA, eu acho que isso é uma coisa interessante, porque eles foram os primeiros. Durante a crise, após a crise de 2008, a crise financeira, houve uma retração dos grandes bancos e no Reino Unido essa consequência foi mais intensa do que em outros lugares, inclusive lá, dois dos grandes bancos, eles foram estatizados, que foi o Barclays e o RBS, o Royal Bank of Scotland, sendo que o RBS ainda é um banco estatal, tipo assim, até hoje, o Tesouro Inglês, ele é acionista majoritário do RBS. Então, após a crise, os mercados bancários se retraíram e os reguladores passaram a ver a importância de você ter um mercado que oferecesse soluções para os consumidores, especialmente crédito, mais pulverizado do que essas grandes instituições verticalizadas. A partir desse incentivo foi que a FCI, isso surgiu também, houve um estudo do Parlamento Inglês em 2015 e basicamente as pernas que nortearam a FCI criar essa sandbox foi uma, tratar desse problema, aumentar a competitividade do sistema de maneira que as pessoas possam temer uma situação de estresse em outros canais, eu acho que isso aqui na pandemia vai ser inclusive mais intenso. E segundo lugar, eu acho que é uma coisa secundária pelo fato de reforçar a posição de Londres como um ponto focal de finanças na Europa, que ficou agora enfraquecido por causa de Brexit. Então, o modelo da FCI, como eles já falaram aí, que eu acho que a gente chama de modelo canônico de sandbox ou primeiro, ele tem, as exigências são basicamente essas que o Antônio e o Aristides já comentaram, basicamente que o regulador tem que dizer o que é novo, isso é uma coisa curiosa que às vezes as pessoas colocam. Então, tem que ter um elemento de novidade, quem diz que se tem esse elemento de novidade é o regulador, isso é uma questão que provoca, tem provocado alguns comentários aí. Segundo lugar, tem que ter algum tipo de benefício para o consumidor. A partir daí, no caso lá da FCI, até quero colocar aqui, já coloco um ponto para discussão aqui, talvez com o Antônio, a FCI usa uma figura que se chama um case officer, ou seja, ele vai ser o ponto de contato da startup, da Fintech, que foi aceita com o regulador. E lá, realmente, os plantos são todos customizados, inclusive, para grupos de consumidores específicos. Só para falar uma coisa rápida dos outros modelos, isso foi espalhado, esse é o modelo que o Antônio também levantou a bola dizendo que é uma questão de sistema legal do tipo comum law. Eu acho que isso também, eu quero trazer esse ponto um pouquinho depois. todos os que vieram na sequência basicamente são países de comum law, tipo assim, Singapura, Abu Dhabi, Hong Kong e daí por diante, fizeram rápido. E depois você teve coisas como a Espanha e o México. O modelo do México é um modelo, eu não conheço esse modelo espanhol com detalhe, mas o modelo do México é uma grande lei de fintech que eles aprovaram em 2018, essa lei inclui não só sandbox, inclui open banking, inclui várias outras coisas e para o modelo mexicano, o sandbox na verdade se consiste em uma licença precária, que é bem próximo do que está se colocando aqui no Brasil. Então, que é a vez, embora que eu ache que talvez a principal diferença institucional entre o modelo mexicano e brasileiro seja a maneira como esse tipo de normatização é efetuada. aqui é tradicional no Brasil que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central é que sempre detalham a regulação. Então, tipo assim, isso aqui é uma atribuição historicamente tanto do Banco Central quanto do Conselho Monetário Nacional estruturar os detalhes. Lá, eles fizeram tudo na legislação, no ponto da legislação. Então, tipo, seria interessante para poder ver os resultados. O modelo da ZIC, que é um modelo australiano, ele talvez seja um modelo curioso em relação a isso, que não tem, o regulador, não tem processo seletivo. Basicamente, a Fintech noticia o regulador que vai fazer um teste nessas determinadas condições que eles estipulam ali e essa licença ela é dada sem maiores problemas. Inclusive, lá, isso entrou em choque com algumas associações de consumidores que alegaram que o regulador estava expondo os consumidores a um carnaval regulatório, né? Então, tipo assim, e... mas, enfim, chegando aqui no modelo brasileiro, aí que eu já queria colocar aqui uns pontos para a discussão, exatamente na questão que isso é um instituto originário de comum ló e, por exemplo, na FCA eles olham lá esses critérios, né? Tem novidade, tem benefício para o consumidor e daí por diante, a partir daí, de maneira discricionária pelo regulador, as empresas são escolhidas. aqui no Brasil aí é uma coisa curiosa que aí fica o ponto para a discussão, né? O nosso modelo aqui é o modelo francês, né? Na consulta pública tinham 53 artigos. Então, tipo assim, vai aqui o primeiro ponto a se discutir, né? Então, 53 artigos, eu não sei como é que a norma evoluiu lá e essa consulta pública é do final do ano passado, então eu imagino que a norma já tenha outra forma, mas quando estava lá são 53 artigos e nos quais, como o Antônio reforçou, eles tentaram fazer uma coisa tailor-made, mas ficou, eu achei um pouco antinatural do gênero. Colocaram ali uma mini definição para risco de crédito, colocaram ali regra de suitability, então, tipo assim, isso não podia se remeter, por exemplo, aos normativos originais, tipo assim, de carregar tanto a normatização do instrumento sandbox, a esponta, essa é uma provocação que eu queria fazer e uma outra provocação que eu também não sei como é que a norma evoluiu, que essa eu acho mais problemática, no contexto da consulta pública, acho que a consulta pública é 75, se não me engano, do ano passado, o tempo de teste do IDA na sandbox era de um ano, renovável por mais um ano, isso é extremamente problemático quando se considera o fato que sandbox, pela própria natureza do instituto, ele é um instituto não escalável, então, tipo assim, ou seja, depende intrinsecamente de recursos do regulador, é pesadamente dependente de recursos do regulador, então, realmente faz sentido eu bloquear o acesso a mais firmas inovadoras, permitindo que uma firma fique lá até eventualmente dois anos, sendo que na maior parte dos casos de sandbox que se tem por aí são seis meses, então, faz sentido eventualmente deixar ali a possibilidade e atrelar recurso escasso do regulador para eventualmente ter isso para até dois anos, essa é outra pergunta, e eu termino aqui essa minha primeira fala, eu quero, eu vou me juntar ao grupo dos que dão, assim, eu interajo com eles, eu tenho a satisfação de interagir bastante com o Banco Central e eu quero dar os parabéns para a equipe do Banco Central como um todo, que nessas condições adversas que todos nós estamos atravessando e pandemia e tudo mais, com evolução política e coisas problemáticas, eu acho que a evolução, especialmente, da área de inovação do Banco Central, nos dá a impressão que a gente está na Suíça, é isso. Obrigado, Ricardo. Bom, antes até de passar a bola aqui para o Rodrigo para terminar a primeira parte, ia perguntar, Antônio Marcos, Aristides, vocês querem fazer algum comentário? Eu acho que o Ricardo colocou algumas ponderações bastante interessantes aqui no âmbito da consulta pública que a gente teve no ano passado, enfim, eu acho que essa norma ainda está sendo processada, com os comentários que foram recebidos, etc. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, fiquem inteiramente à vontade, senão eu passo a bola aqui para o Rodrigo. Bom, eu vou iniciar meus comentários, meu amigo Aristides quiser fazer um complemento, vou até discordar, eu primeiro agradeço, Ricardo, os seus questionamentos, as suas observações, elas são muito pertinentes, são pontos que foram muito debatidos internamente, eu posso te afirmar isso, todos esses que você colocou, inclusive esses de, dessa distinção entre o arcabouço jurídico do comum law com o civil law, tanto é que nós, desde o início da construção da experiência, fizemos um trabalho muito próximo com a nossa procuradoria jurídica, exatamente para evitar qualquer risco de ação que não estivesse coberta pela lei. Qual a sua primeira pergunta? É um ponto importante, por que não dentro da regulamentação do sandbox, já na consulta pública 72, alternativamente a tentar criar uma regulamentação específica, fazer uma remissão à regulamentação vigente? É importante lembrar que no sandbox, de novo, trazendo aquela questão do civil law e do comum law, nós temos dentro do nosso arcabouço jurídico muito menos flexibilidade que teria um FCA no Rio Unido, por exemplo. Para nós podermos fazer alguns alívios regulatórios, necessariamente teria que ter base legal e regulamentar para isso. Se nós fizéssemos remissão à regulamentação vigente, certamente uma série de parâmetros que um regulado tem que cumprir estariam também impostos ao participante do sandbox. Vou dar um exemplo. Hoje, qualquer entidade autorizada pelo Banco Central, ela está sujeita pelo menos a um capital mínimo de entrada. Vou dar um exemplo para você aqui. No caso das fintechs de crédito, elas agora que estão menor capital para a entrada e ter que aportar no mínimo um milhão em espécie. No caso de uma financeira, por exemplo, no mínimo de 7 a 10 milhões. E quanto da execução de suas operações, também é um capital prudencial. Além de uma série de outras regras de remessa de informações, demonstrações financeiras e contábeis que tem que respeitar o plano construído pelo Banco Central, que é o COSIF. Então, são todos requisitos que se você pensar numa experiência que você quer atrair projetos inovadores que, a princípio, só conseguem funcionar com baixo custo, seria inviável se quer a construção do projeto. Então, o que nós fizemos foi deixar uma norma o mais flexível possível para que o comitê de coordenação do sandbox com a assessoria técnica da regulação, da supervisão, da procuradoria e dos demais departamentos do Banco Central pudessem construir requisitos que fossem personalizados para aquele projeto inovador. Por isso, conceitos abertos. E, logicamente, aqueles parâmetros que foram estabelecidos para cada projeto, essa foi a saída que nós tivemos dentro do nosso caboço jurídico do Civil Law, mesmo ao longo da execução do projeto, se observasse que ou o projeto apresenta mais riscos do que foi esperado, ou que os parâmetros estabelecidos foram excessivos, pode-se fazer ajustes. Então, essa que é a ideia original. Espero ter respondido a primeira pergunta. Com relação ao segundo questionamento que você fez, é o tempo. Realmente, nós percebemos e vimos que, por exemplo, no caso do Reino Unido ou nos países asiáticos também, no Japão, por exemplo, nós vimos experiências do sandbox que duravam três meses. Na média, no Reino Unido, era exatamente o tempo que você mencionou que era de seis meses de acompanhamento. O que é o problema? De novo, foi aquela tentativa de adaptação para viabilizar o sandbox no arcabouço jurídico brasileiro, que é muito mais formalista, nós sabemos disso. Nós percebemos que aí aquela questão da endogenia, a mesma variável que dificulta o acompanhamento do sandbox, que é o recurso, ou seja, os recursos que as entidades de Estado no Banco Central ou no Brasil têm, são menores do que você observa em países como Singapura ou o Reino Unido como um todo. Então, nós temos uma alimentação que uma mesma equipe que vai fazer esse acompanhamento também tem responsável por uma série de outras obrigações e competências dentro da autarquia. Então, já tem um desafio para ser superado. E esse acompanhamento para ser bem feito, ele demanda uma constante troca de informação e uma avaliação dessa informação que nos é remetida pelo empresário que está executando o projeto. Então, nós percebemos que seis meses ou três meses, pior ainda, não seria um tempo crível de se acompanhar o projeto, ter uma resposta sobre a viabilidade do projeto e o risco que ele trazia para o mercado, construir uma regulamentação personalizada e finalizar um processo de autorização. Então, por isso, nós adotamos um padrão com um prazo de duração bem maior. é verdade que a consequência disso é que você tem menos ciclos a princípio, só que preferimos que houvesse menos ciclos, mas que esses ciclos se concluíssem de forma mais perfeita possível do que ter várias experiências correndo o risco de inserir no mercado financeiro projetos que não trouxessem os benefícios que realmente esperávamos. Então, a ideia que eu espero ter respondido as perguntas que você fez seriam essas, mas deixa a palavra para o Arixi se quiser fazer algum complemento. Bom, o complemento vai ser acho que mais simples, porque um dos pontos que às vezes desse processo de interação com a FITEC é muito abordado é muitas vezes a complexidade regulatória do sistema financeiro nacional. Então, quando você quer fazer um sandbox, quer fazer um teste e começa a remeter a várias diferentes regulações, você aumenta a complexidade de entendimento por parte da FITEC do que ela tem que fazer. Então, acho que o objetivo é deixar um sistema autocontínuo, sandbox, a ideia de autocontínuo, de realmente fechado, mais isolado e mais fácil de entendimento para as próprias FITECs, para as próprias proponentes que querem fazer um experimento dentro do sandbox regulatório. Eu acho que, na verdade, um dos focos que é uma demanda que a gente escuta muito da Sintex é ter alguma maneira de fazer um ambiente com mais simplicidade para avaliação e acho que talvez o foco dentro da regulação ao ser um pouco mais extensiva e menos, referenciar menos, é no sentido de tornar mais simples para o entendimento da Sintex. Um segundo ponto em relação ao prazo, é muito importante pegar aqui o ponto do Antônio que o objetivo ao final é fazer promoções, alterações regulatórias para permitir não só aquele projeto, mas também outros postos são similares dentro daqueles parâmetros estarem atuando dentro do sistema financeiro. Esse é um dos principais focos do sandbox regulatório. Eu costumo às vezes brincar assim, no sandbox regulatório a fintech participante ela vai ter duas alegrias, a de entrar e a de sair. A de entrar no sentido de que eu estou participando, é de sair porque eu consegui a regulação definitiva para não estar mais seguro em termos de atuar. Então, você tem que pensar muito nesse aspecto. O tempo necessário é um tempo para o regulador acompanhar, avaliar, entender e saber exatamente que alteração regulatória deve ser feita para permitir não só aquele projeto específico como outros similares atuarem no sistema financeiro. Obrigado, Antônio Marcos, obrigado, Aristides. É um prazer ouvir vocês, eu ia fazer esse comentário até mais para o final, mas é curioso, a gente, durante esse período de pandemia, a gente viu uma série de webinars tratando principalmente do open banking e dos pagamentos instantâneos, obviamente essa agenda é extremamente importante, mas pelo menos eu ouvi poucos webinars para falar de sandbox regulatório, que é um tema também de extrema importância, e enfim, estar reunindo aqui vocês nesse debate de altíssimo nível é realmente um privilégio, enfim, obrigado pela contribuição de todos vocês. Bom, então, dando continuidade aqui essa primeira parte do webinar, para fechar essa primeira parte eu vou passar a bola para o Rodrigo Batista. Rodrigo, até como empreendedor, minha pergunta para você é ampla e no sentido da parte de negócios, ou seja, queria que você falasse um pouco para a gente sobre as mudanças nos negócios atuais e nos novos modelos de negócios, pensando nesse contexto de sandbox, de inovação. Rodrigo, a gente não está te ouvindo, acho que você está no... Foi agora, fiquei errado. Bom, eu acho que eu consigo usar aqui fazer observação no papel no papel de empreendedor, né, durante muito tempo fui empreendedor, criei minha própria empresa, fui CEO, vendi, nos últimos dois anos eu tenho me ajudado a outros empreendedores criar outras empresas e eu acho que eu consigo ver esses dois lados, os dois lados do mercado, do empreendedor e do investidor que investe em empreendedores. como empreendedor eu enxergo e como investidor eu enxergo um movimento maior que é esse de que o próprio regulador, é uma coisa impossível de se imaginar há alguns anos atrás, mas o próprio regulador ele está disposto a tomar riscos e admitir erros, então não partir do princípio que os empreendedores e que os investidores estão sempre querendo dar um jeitinho, na verdade ele está sempre querendo atingir uma necessidade do mercado e com esse ponto de vista quando eu olho, a gente está falando obviamente aqui do sandbox do Banco Central, mas eu enxergo um movimento maior que abarca o sandbox do Banco Central, o sandbox da CVM que nesse exato momento também está evoluindo muito e que tem diversas intersecções com o Banco Central e o próprio sandbox de seguros que é o da SUSEP. como o Ricardo lembrou no caso da FCA na Grã-Bretanha ou no Reino Unido a FCA ela consegue ela consegue a função dela é regular esses três ambientes esses três pontos do mercado financeiro aqui no Brasil por diversos motivos esses pontos são regulados por diferentes entidades eu como investidor por exemplo sou investidor na SACSPERT que é uma das empresas que participou do Lift no último bate e o sucesso da empresa eu diria que o Lift foi essencial em termos de visibilidade em termos de feedbacks que a empresa teve em termos de networking e acesso o Lift como o Aristides falou não é um sandbox regulatório mas eu diria que é o pai de muitas das coisas que estão acontecendo aqui e eu acho que ele serviu sim de sandbox para o sandbox ele serviu de laboratório para o sandbox regulatório que estão sendo criados hoje então a gente vê isso de que o sandbox de uma maneira mais ampla como um uma espécie de amadurecimento do mercado e amadurecimento dos reguladores em que a gente passa a ter um nível de confiança e um nível de cumplicidade um nível de aceitação que é que começa a deixar de existir até uma questão que era quase antagônica de mercado contra reguladores eu antes de a gente conversar aqui eu fui olhar o caso específico da Inglaterra que é o sandbox com histórico mais amplo e eles chegaram eles conseguiram medir que por exemplo o tempo para novas soluções de fintechs para chegar no mercado melhorou em 40% o número o total captado pelas empresas que participaram do sandbox e aí participar do sandbox te traz uma segurança regulatória te traz uma exposição diferente de simplesmente um negócio que está desafiando o status quo por conta disso eles captaram o equivalente a 135 milhões de libras e isso fazendo soluções dentro dos mais diferentes espectros dentro do mercado financeiro então tem empresas focadas em como utilizar inteligência artificial dentro do ambiente financeiro tem empresas criando novas formas de fazer que o IC é o cadastro é a forma que a fintech tem para conhecer cada consumidor para depois poder evitar lavagem de dinheiro esse tipo de crime então tem empresas lá que estão inovando nesse sentido então assim e obviamente o que o IC a identificação é uma coisa que empresas que estão debaixo da SUSEP ou debaixo da CVM e debaixo do Banco Central precisam fazer eu vi que no último no último no último bet nesse bet do ano passado eles tiveram diversas empresas em um ambiente que eu conheço muito que é um ambiente de tokenização blockchain e DLT de ledgers e de tecnologias novas para trafegar propriedade trafegar valores financeiros entre empresas vindo aqui para o Brasil eu vejo assim com muita felicidade eu concordo com o paixão de que as iniciativas do Banco Central junto da Fenasbac e as iniciativas do CVM e da SUSEP são de fato de tirar o chapéu eu como empreendedor assim como brasileiro eu reconheço e tenho muito orgulho de ter essa empresa minha que participou do Lift de eventualmente ter conversas com outras empresas que já pretendem participar do Sandbox que estão começando hoje eu tenho uma outra empresa em que eu sou investidor de seguros que vai aplicar para o Sandbox da SUSEP para fazer um tipo de seguros específico que hoje existem diversas questões regulatórias que não estão claras que é por exemplo o seguro que vale para de repente para uma viagem de carro ou um seguro que vale para uma viagem de patinete um seguro por um tempo mínimo muito específico esse tipo de coisa que hoje é possível com tecnologia não era possível quando se começou a regular seguros há décadas e talvez séculos atrás então esse tipo de iniciativas que a gente está vendo tanto de identificação de cliente como permitir acesso às pessoas a terem é é acesso a investimentos de uma maneira mais fácil de uma maneira mais barata o acesso a seguros de uma maneira fácil de uma maneira mais barata e digital para a gente é motivo de orgulho então eu queria me juntar ao Ricardo e de novo dar os parabéns por todas essas iniciativas na visão do empreendedor e do investidor e empreendedores Obrigado Rodrigo Bom com isso a gente fecha a primeira parte do nosso webinar e agora a gente vai para a parte das perguntas a gente já recebeu algumas perguntas aqui para vocês e a primeira pergunta é para o Antônio Marcos que é o seguinte na consulta pública 72 uma das prioridades estratégicas do Banco Central colocada na minuta da consulta são soluções para o Open Banking e a pergunta é pedindo para você comentar um pouco quais seriam as intersecções entre o Open Banking e o Sandbox regulatório Eu até iniciaria minha resposta dizendo que difícil é dizer quais não seriam as intersecções Pedro mas eu vou tentar trazer um exemplo o Open Banking foi uma consulta pública que saiu simultaneamente ao Sandbox ele vai ser implementado em diversas fases encerrando quase no final de 2021 mais ou menos agosto e ele certamente vai revolucionar a forma entre as instituições financeiras e os demais autorizados pelo Banco Central se relacionam com seus clientes interações a intenção de trazer essa proximidade que é um dos projetos objetivos e estratégicos do Banco Central é exatamente fomentar o uso desse instituto que é o Open Banking para não só estimular a competitividade como para reduzir o custo de acesso aos serviços financeiros pelo cidadão até para estimular a inclusão financeira que ainda é um dos desafios aqui do nosso país eu vou até tentar dar um exemplo só para pegar uma resposta um pouco mais ampla por exemplo em 2018 foi editada a lei 13.775 que trata da duplicada escritural certo que é um título de crédito e entre outros que tem o seu sistema de escrituração agora de competência regulatória do Banco Central do Brasil esse é um título que segundo estimativas de algumas entidades privadas especializadas no assunto tem um volume de negociação da ordem de 800 bilhões ano e crescendo e são títulos que são há décadas já utilizados para securitização em ambientes de fundo de investimento de direitos creditórios que são os FIDICS certo e com a edição da lei 13.775 aumentou-se muito o interesse nesse ativo porque ele ficou muito mais seguro muito mais interessante de ser negociado então muito mais investidores estão dispostos a antecipar esse tipo de recebido e o que acontece com a vinda do Open Bank surgiu uma prerrogativa ou seja mais uma novidade que é a possibilidade de você conseguir construir o histórico não só do sacado da duplicata por exemplo que é o cliente que faz compra no ambiente comercial como do emissor da duplicata que são informações que você não tem armazenadas e de forma unificada em nenhuma base de dados do país e vai passar a ter no Open Bank porque toda essa informação vai estar disponível em entidades de infraestrutura de mercado que são também regulamentados pelo Banco Central do Brasil então qualquer projeto que facilite o acompanhamento a avaliação e o compartilhamento de forma unificada dessas informações certamente vai ajudar na mensuração do risco de crédito desses clientes dessas pessoas e logicamente reduzir o spread bancário na concessão final ou na aquisição desses créditos no ambiente de securitização e eu poderia citar que inúmeros outros exemplos de projetos aí logicamente a forma como o projeto vai ser apresentado depende da criatividade do participante não só do aspecto tecnológico mas do aspecto negocial mas a intenção é essa é fomentar a competitividade por isso essa vinculação do Sindibox com o Open Bank e reduzir o custo do acesso ao serviço pelo cidadão não sei se eu respondi a pergunta me permite só fazer um pequeno complemento o Open Bank não é um modelo de negócio vou deixar claro ele é como se fosse uma grande infraestrutura eu costumo dizer como se fosse a internet do sistema financeiro que tipos de negócios vão ser feitos sobre essa infraestrutura nós temos ideias de alguns mas nós não temos ideias de todos então a proposta de alinhamento do Sindibox do Open Bank é que modelos de negócios novos uma vez tendo essa infraestrutura de Open Bank você oferece assim você apresenta o regulador como sendo relevante como sendo de benefício para o cidadão por isso esse foco especial da regulação do Sindibox para o Open Bank queremos que o mercado queremos que nos apresente novos modelos de negócios de benefício do cidadão que usem essa infraestrutura que está sendo construída agora através do Open Bank Perfeito o Open Bank ele não é um modelo de negócio ele vai ser uma estrutura que vai gerar uma série de modelos de negócio os quais a gente nem sequer consegue prever mas é isso obrigado obrigado Antônio Marcos obrigado Aristides a próxima pergunta que a gente recebeu aqui é para o Rodrigo Batista e Rodrigo a pergunta é o seguinte quais na sua opinião são os entraves hoje para negócios com criptoativos e como o Sandbox regulatório pode resolver esses gargalos eu acho que só dando um contexto eu fui o fundador e a sua lista controladora e CEO do mercado bitcoin que hoje é a maior empresa de criptomoedas aqui no Brasil vendi 100% da minha participação em 2018 eu acho que tem um pouco de mito com relação a essa questão das empresas de criptomoedas não serem reguladas na verdade elas são reguladas existem diversas formas de você constituir uma então assim basicamente uma empresa de criptomoedas é uma empresa que faz a intermediação de uma compra e venda de ativos mesma forma que se eu fizesse uma empresa para fazer compra e venda de cadeiras ou de selos ou de quadros a diferença é que não existe uma regulação específica que atribua ao Banco Central ou a qualquer outro órgão ou a CVM regular criptomoedas então elas e essas próprias instituições se manifestaram que ainda não está na alçada delas assim como não está na alçada de diversos reguladores financeiros do mundo então o que a gente tem aqui é um ativo digital e uma bolsa de criptomoedas ela simplesmente faz compra e venda ou intermedia a compra e venda desse ativo digital então se você quiser constituir uma empresa de criptomoedas o que está a regulação a qual você tem que submeter a regulação a que se submete qualquer pessoa que cria uma empresa de intermediação no Brasil se você como um empreendedor faz alguma besteira ou deixa algum cliente satisfeito esse cliente pode recorrer ao código consumerista ao PROCON aos reclames aqui da vida ele está protegido da mesma forma é que está protegido alguém que compra algo em um site como o Mercado Livre o que muito dessa confusão acontece porque o Bitcoin hoje ele é usado sim e as criptomoedas são usadas como investimentos então eu sei que os bancos centrais o brasileiro inclusive eles já discutem se devem ou não enquadrar e se sim como enquadrar esse tipo de ativo então eu acho que a gente tem pessoas mais adequadas aqui para falar a respeito da questão regulatória mas dado que ele não que criptomoedas e empresas que lidam com criptomoedas ou intermediam a compra e venda de criptomoedas não são empresas que estão debaixo do Banco Central não faz sentido essas empresas pedirem qualquer tipo de autorização para atuar via sandbox ou via qualquer arquitetura que o Banco Central ou que a CVM estejam criando a não ser que você use criptomoedas para criar um modelo de negócios que é regulado pelo Banco Central mas intermediação por princípio de compra e venda de ativos digitais não é algo que precise de nenhum waiver de nenhuma autorização ou de nenhuma mudança regulatória por parte do Banco Central da CVM é a forma que eu vejo e a forma com que eu construí a minha empresa que eu vendi e estou fazendo outros negócios Obrigado Rodrigo aqui veio mais uma pergunta sobre criptoativos essa vez para o Antônio Marcos para o Aristides e para o Ricardo e a pergunta é o seguinte nós tivemos recentemente dois comunicados do Banco Central que se posicionaram de uma forma bastante negativa com relação a criptoativos e qual vocês entendem que seria o papel do Sandbox regulatório do Lift Lab e do Lift Learning para esses negócios com criptoativos deixa eu só fazer o meu comentário mais rápido que o deles acho que a primeira coisa que tem toda a Sandbox para fazer depois posso falar do Lift Learning é que é o seguinte a matéria em questão tem que estar no perímetro regulatório então hoje criptoativo não está no perímetro regulatório do Bacen então assim o Bacen como regulador não tem nada a falar disso se vier a ser outra conversa no caso do Lift Learning o Lift Learning é um programa descentralizado a gente está rodando vou rodar um piloto aqui em Brasília que a ideia é diferente do Lift Lab que é um esquema de aceleração como mencionou Aristides a ideia dele é parear empresas são empresas na fase de scale up são startups na fase de scale up com alunos na fase de scale up e com projetos então tipo assim a empresa traz do projeto a gente vai parear isso com alunos de faculdade formar grupos e eles vão durante quatro meses tocar esses projetos então tipo assim a ideia da gente é que isso indiretamente você vai ao longo do tempo fomentando um ecossistema de fintechs mas assim mais uma vez no caso do Lift Learning não teria problema se aparecesse um projeto um projeto cripto que fosse aderente à agenda do BCRESH porque no caso lá ele é descentralizado não é uma coisa que lida com o regulador propriamente eu me alinhado exatamente à questão que o Ricardo comentou de fato o sandbox como qualquer atividade ação regulatória ou de supervisão de qualquer órgão de estado e o Banco Central igualmente só pode ser feita por meio de uma delegação legal explícita então não existe hoje nenhuma lei conferindo competência ao Banco Central especificamente para regular a intermediação pura e simples de ativos virtuais como é o Bitcoin o ETA e etc os ativos que existem no mercado existem apesar disso terem quatro projetos de lei no Congresso que estão sendo apensados transformando-se em dois mas não houve nenhuma lei formal fazendo esse tipo de delegação o que eu acho que é importante primeiro é o seguinte é o ponto que o Rodrigo colocou é importante diferenciar a negociação e intermediação do ativo virtual da tecnologia adjacente o Banco Central não tem competência para regular a intermediação pura e simples de ativos virtuais o criptoativo que a gente prefere chamar em vez de criptomoeda porque ele tem múltipla função mas o uso da tecnologia adjacente que é o Distributed Ledger por exemplo o DLP como o Blockchain ou o Ethereum são tecnologias que tem outras finalidades que não unicamente a pura intermediação de criptomoedas criptoativos e o Banco Central não só estimula como acha louvável o uso dessas tecnologias para aprimoramento do uso da informação no mercado financeiro inclusive para a construção do relacionamento que foi comentado ali por você pelo Aristides entre o Sandbox e o Open Banking então é bom fazer claro essa diferença porque nas consultas que nós recebemos no Banco Central a gente percebe uma confusão muito grande entre o uso da tecnologia distribuída e a negociação do criptoativo puro e o último comentário que eu queria fazer a respeito é o seguinte que é o ponto que o Rodrigo colocou muito bem é bom distinguir o que é o uso da negociação pura e simples do criptoativo e a construção de um modelo de negócio que ainda que você faça uso eventualmente de um ativo virtual ele insira na competência regulatória seja do Banco Central ou da CVM por exemplo se você construir uma plataforma em blockchain e que você faz uso de um criptoativo mas no final o que você está fazendo é um ICO ou seja você está fazendo uma emissão e negociação de valores imobiliários pela lei 6385 você está na esfera de competência da CVM e isso a CVM inclusive verbalizou em comunicados duas vezes então é bom ter uma ponderação antes de de se avaliar se o que você está fazendo com o uso do criptoativo é uma mera negociação da moeda ou se você está usando simplesmente a tecnologia adjacente ou se você está construindo um modelo de negócio que eventualmente faz uso do criptoativo é só essa ponderação que eu queria fazer porque são questionamentos muito comuns que nós recebemos lá no Banco Central e queria aproveitar a oportunidade para fazer o escanecimento Bom, só complementando aí as palavras dos demais participantes que eu tenho acompanhado esse assunto há um certo tempo no Banco acho que no começo muito também houve uma questão de uma não compreensão exatamente da questão porque se falava muito de criptomoeda com o termo mal utilizado mas muita gente quando você ia para a definição formal não, isso não é moeda formalmente segundo a definição o entendimento internacional não era moeda até que há uma evolução e acompanha alguns grupos internacionais do Gafi do BAS que o conceito mais atual é de ativos virtuais é esse o conceito atual para alguns reguladores que estão entendendo denominando isso é um ativo virtual até essas empresas hoje se não é denominado é o VASP é o Virtual Asset Service Provider que é como se está utilizando genericamente todas as empresas que provem algum tipo de serviço utilizando esses ativos virtuais uma vez entendendo melhor o que é esse fenômeno tem que ter o parâmetro regulatório porque Banco Central CVM SUSEP só podem atuar dentro dos limites regulatórios delegados pelo Congresso Nacional então não posso ir além da competência que há delegada e claro isso também tem uma discussão como o Antônio Marques falou de entendimento do Congresso sobre esse movimento do que são esses ativos virtuais como enquadrar como trabalhar dentro do arcabouço regulatório brasileiro então é preciso deixar clarar o Banco Central é avesso não é questão de ser avesso você também tem um outro papel que acho que talvez esteja remetendo a um outro comunicado na época acho que do presidente Ilan muita gente não recebeu bem mas era uma preocupação que o Banco Central também tem de educação financeira sobre o seguinte aspecto muitas pessoas e passou um fenômeno que a gente começou a observar que muitas pessoas estavam aplicando recursos em ativos virtuais sem compreender bem o fenômeno no que aspecto por exemplo você conversava com uma pessoa de onde você viu que inicialmente não tinha uma formação no mercado ah você voltou comprar a criptomoeda por quê? porque vai aumentar como qualquer ativo é sujeito a aumentar ou diminuir as pessoas não estavam entendendo os riscos inerentes desse mercado que é natural o mercado de qualquer ativo de altas e baixas então era uma preocupação do ponto de vista de educação financeira oh pessoal tenha atenção população é uma coisa pode subir mas pode cair então esse aspecto também é um lado que o Banco Central tem a competência de aumentar a educação financeira das pessoas entenda melhor esse fenômeno saiba que tem um risco aí por trás muitas pessoas talvez tem um estado que o Banco Central tem alertado para esses riscos mas é um dever nosso perante como fomentadores da educação financeira não é decidir que você deve investir ou não deve investir mas saiba que tem riscos obrigado obrigado Antônio Matos obrigado Aristides obrigado Ricardo bom a gente recebeu algumas outras perguntas aqui mas até para ficar dentro do nosso limite aqui de tempo que a gente tinha previsto de aproximadamente uma hora eu vou fazer uma última pergunta aqui e enfim ela também é sobre criptoativos acho excelente a gente está tendo essa discussão porque mostra o quanto de dúvidas que ainda existem com relação a isso enfim excelente ter vocês aqui para esclarecer e depois do webinar também a gente vai disponibilizar esse vídeo então espero que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível vou fazer aqui a pergunta a pergunta para o Antônio Marcos é o seguinte as exchanges de criptomoedas nos Estados Unidos tem sido autorizadas fiscalizadas pelos departamentos de finanças dos estados com exigências e regras de segregação de patrimônio parecidas com as autorizações para instituições de pagamentos no Brasil inclusive a OCC quer que seja dada uma licença nacional de Money Service Business uma instituição de pagamento nacional para evitar distorções de regras entre estados na Suíça não é muito diferente disso e a pergunta agora podemos usar o sandbox para pedir autorização de funcionamento de exchanges ampliando o entendimento da norma para instituições de pagamentos ou isso seria considerado usar uma norma já existente não caber no sandbox acho que a pergunta de uma certa forma ela já foi respondida mas enfim acho que aqui usaram enfim tem toda uma série de outros Antônio Marcos fica inteiramente à vontade para fazer seus comentários essa pergunta já nos foi feita anteriormente formalmente lá no Banco Central a resposta realmente é não é a mais que as pessoas gostam mais de ouvir mas no momento voltando àquela questão até constitucional nenhum órgão de estado pode ter competência ou de regulação de supervisão sem uma expressa previsão legal enquanto não houver uma lei conferida competência seja o Banco Central ou qualquer outra entidade para regulamentar essas instituições que você está chamando de Exchange o Aristides bem lembrou hoje nós chamamos de VASP para não criar um paralelo com as corretoras que existem aí já não haveria possibilidade de participação desse projeto no sandbox regulatório exatamente pelo primeiro maior requisito que existe que é a existência de uma competência legal para regulamentar isso porque chegaria ao fim do projeto e seria uma grande decepção a pessoa receber a notícia de que não pode ser construída uma regulamentação específica para a sua experiência então não é esse o propósito do sandbox logicamente se houver uma mudança futura no arcabouço legal e eventualmente surgir a imputação de competência seja para o Banco Central ou para a CVM esse tipo de negócio passa a ser elegível para participação com um projeto inovador no sandbox de qualquer das entidades mas esse requisito tem que ser cumprido então o primeiro passo respondendo tem que ser no congresso para depois ir para o âmbito infralegal obrigado Antônio Marcos deixa eu fazer só uma complementação claro de quem acompanhou o projeto mais o principal projeto que rodou de cripto durante o ano de 2017 o ano mágico para cripto que é se não me engano 2305 é um PL do deputado Áureo que é o autor aquilo aquilo na verdade foi um plano originalmente aquilo surgiu com a ideia dele de regular primeiro milha de companhia aérea e lá em 2015 quando ele fez o projeto ele incluiu ativos virtuais assim por acaso e isso veio a ser a ponta de lança dentro de discussão no congresso tem uma comissão especial que foi criada em 2017 que tratou disso durante o ano inteiro participando do processo eu participei bem cheguei inclusive a viajar com os deputados quando foram visitar isso em Dubai ou outros lugares a impressão que fica é basicamente que hoje eu teria um pouco mais de assertividade para poder puxar um pouquinho com o que o Antônio falou aí a agenda do Banco Central no congresso é uma agenda muito estruturada então assim o Banco Central faz o trabalho do ponto de vista regulatório com agenda de longo prazo eu acho que pagamentos é o melhor exemplo disso que é o Otário que eu acompanhei desde o comecinho então tipo assim primeiro você teve a implementação do sistema de transferência de reservas que é o início do SPB lá no 2001 2002 2001 a lei se não me engano depois a partir disso aí foram 12 anos até até a lei de pagamento a 12.865 de 2013 então que pontuados por dois estudos 2005 2010 então é um processo muito longo de conhecimento de entendimento até que um novo setor seja seja colocado dentro do perímetro regulatório então é o tempo do regulador apesar do fato desse universo financeiro de inovação mover rápido ele é um outro tempo porque o regulador tem uma série de responsabilidades e essa tem sido a maneira do Bacen atuar então assim eu acho que quem esperar que seja diferente aqui provavelmente vai ficar decepcionado Obrigado Antônio Marcos obrigado Ricardo bom com isso a gente termina o nosso webinar de hoje o nome do FAS Advogados eu quero agradecer a participação de todos vocês Antônio Marcos Aristides Ricardo Rodrigo um privilégio ter vocês aqui fica a minha provocação eu acho que a gente tem visto alguns temas serem mais recorrentes nesses debates públicos acho que Sandbox a gente ainda precisa explorar mais esse conhecimento precisa chegar a cada vez mais pessoas como tem chegado Open Bank em pagamentos instantâneos e lembrar a todos que o vídeo desse webinar ele vai ser disponibilizado aqui pelo escritório no YouTube todos os nossos webinars são disponibilizados no YouTube então é isso muito obrigado a todos vocês obrigado a todos que nos acompanharam ao vivo uma boa noite e até a próxima obrigado obrigado Pedro obrigado a todos boa noite a todos obrigado Pedro obrigado a todos boa noite boa noite obrigado obrigado obrigado